O membro de uma facção criminosa foi preso em Itacoatiara, no interior do Amazonas. Mariana Rocha. Exatamente. O José Eliabe, vulgo PC, de 28 anos de idade, já era procurado há algum tempo pela polícia. Ele é considerado de alta periculosidade. Segundo os policiais, o José Eliabe comanda aí uma organização criminosa que atua aqui no Amazonas. Essa organização criminosa é responsável pelo planejamento e execução de vários homicídios e tentativas de homicídios, principalmente contra membros de facções rivais lá no município de Itacoatiara, onde ele foi preso no interior do estado do Amazonas. A mesma organização criminosa também é acusada de praticar vários roubos, roubos violentos à mão armada. E o fruto desses roubos era manter a organização criminosa com a compra de armas, munições e drogas. Agora, José Eliabe, de 28 anos, o vulgo PC, está à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Mariana. E outras notícias do Amazonas no nosso Giro pelo Interior. Em Parintins, a empresa amazonense de turismo, Amazonas Tour, promoveu a caravana do turismo. A iniciativa reúne as principais instituições financeiras em apoio aos empreendedores do turismo amazonense, com o objetivo de fomentar e promover a melhoria da infraestrutura turística dos prestadores de serviços em Parintins. De acordo com a Amazonas Tour, a partir desta edição em Parintins, a ação conta com o apoio do Banco do Brasil, que vai apresentar linhas de financiamento para o setor, Banco da Amazônia, Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, Caixa Econômica Federal, além de técnicos do SEBRAE e da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado. O ex-prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário, foi condenado pelo juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do município, Marcos Aurélio Plase, há um ano e seis meses de prisão, perda dos direitos políticos, multa e perda do cargo, que hoje exerce na Assembleia Legislativa do Amazonas. Ele foi acusado de compra de votos na eleição de 2012. O ex-prefeito poderá recorrer em liberdade. Em Tefé, o Ministério Público do Amazonas está analisando uma possível prática de nepotismo pela Prefeitura do município. No último domingo, dia 5, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios a nomeação de Estênio Meirelles de Sá para cargo de subsecretário municipal de Administração, Planejamento e Finanças, com a assinatura do prefeito Normando Bessa. O jovem é irmão do prefeito por parte de pai. Em setembro, o Ministério Público já tinha recomendado a ex-honoração de servidores comissionados de Tefé por nepotismo. E agora a gente fala sobre esporte. O São Raimundo treina para a decisão da Série B do Campeonato Amazonense contra o Amazonas Futebol Clube, no sábado. Tempo fechado, mas nada de moleza. Depois da vitória por 5x1 em cima do Tarumã, o foco agora é a final da Série B do Barrezão. É o time vai disputar a primeira final como profissional e falou sobre a oportunidade. Saindo do Campeonato de Varda e estar no profissional já marcando gol e estando numa final, né, já é algo gratificante na minha vida. E se Deus quiser, estamos focados nessa semana para sair com o título. O acesso já foi conquistado. Se o título vier, terá um gosto especial. Isso porque o São Raimundo completa 101 anos de existência no domingo. O treino é forte para bater o algoz da primeira fase, o Amazonas Futebol Clube. No primeiro confronto entre as equipes, o Tufão da Colina perdeu por 3x0. Para o técnico Paulo Morgado, a final é a chance de comprovar o bom trabalho e a hora perfeita para uma revanche. O último jogo que nós fizemos com eles perdemos. Então queremos a vingança, entre aspas, e conquistar os três pontos e vencer. Se vencer no sábado, na Colina, o Tufão será bicampeão da Série B do Barrezão. Que vença o melhor, né? E o cantor Nicola Júnior faz hoje a gravação do DVD História e Geografia do Amazonas. O objetivo desse projeto é tornar as aulas dessas disciplinas mais interessantes por meio da música popular. Quem está lá agora ao vivo é a Gabriela Moreno, que já tem informações para a gente. Boa noite, Gabriela. Exatamente, Alex, boa noite para você, boa noite para você de casa. A gente está aqui no palco do Teatro Amazonas e por aqui, os músicos já estão passando aí a música para a apresentação. De daqui a pouco começa às 8 horas e a gente está aqui com o autor desse projeto, Nicolás Júnior. Nicolás, fala para a gente como surgiu a ideia desse projeto. Esse projeto tem a ideia de popularizar o estudo da história da geografia do Amazonas. Então me juntei com professores da rede pública e cederam material científico e eu compus as músicas. Então o projeto está muito lindo, hoje é o DVD, então está todo mundo convidado. Daqui a pouco, 20 horas, entrada franca, teatro lindo, dia lindo, enfim, tudo maravilhoso. Esperando vocês. Perfeito, a gente vai ver aí composições da história e geografia do Amazonas. A gente agora quer ouvir uma palhinha, né, Nicolás? Sobre a língua, o amazonês. Música E a gente fica com um pedacinho do que vai ter daqui a pouco, viu, Alex? Volto com você. Muito legal, né? Um convite maravilhoso para aproveitar a noite desta quarta-feira. E a nossa edição de hoje fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. A você uma ótima noite. Até amanhã. Música Música Saia amassado, não vou dançar O menino vai saciar Tira com ira do coro Que agora é com vela Vou te malinar Porque eu sou do Amazonês Tira com ira do coro